Fala galera do canal caçador catingueiro aqui ó uma caçadinha aqui a noite aqui com os parceiros aqui e aí galera se tem que começar a iniciar o vídeo aqui ó cachorro já trabalhar aqui com a coada aqui a gente vem chegando aqui vai ver o que é aqui agora é assim que a gente vê aqui que bicho é eu vou tá mostrando pra vocês daí não vai acompanhando a caçada tá só começando aí galera churracou aqui ó um gambazinho aí vamos ver aí o que que dá no instante aí primeira quadra da noite caçadas apenas começando galera hoje hoje aí sábado né dia quinze de 15 de abril 2023 galera primeira caçinha da noite aí ó aquela velha freira aí ó é isso aí graças a deus aí sucesso aí ó primeira primeira quadra da noite né o freio já tá garantido aí galera mais uma coadinha aqui ó um buraquinho aqui o latinho longe ainda deu pra filmar a trabalhada da bicha aí é isso aí segunda quadra vamos ver aqui o que é chegamos agora aqui no buraco e agora galera tem mais ou menos uma meia hora que a gente chegou no moto aqui de 12 acorda aí já peguei uma gambá e agora o que é que tem aqui né acredito que seja um tatu deus aí é a ideia não vai acompanhando aí a casa da só começando vamos que vamos galera segunda quadra da noite aí ó ao bicho tem uma parceria lembra aí as costas do olha danado e aí vamos ver se é Segunda quadra da noite, né? Bicho aí, meia risca, ó. Angamelo. Aí, rapaziada. Olha. Ó o monstro, eu vou tirar, porque... Seja que ele vai embora. Isso aí. Agora vamos... Olha, parceiro, é macho, fêmea, olha aí. Faz, ligão. Não vai risca agora não. É pra nós gravar o outro, não? Beleza, beleza. O bicho aí é de um de mal. É, galera. Tatuzinho, ó. Ó. É isso aí. Angamba aí, ó. A branca aí, a famosa, a vermelha lá, ó. Aqui, ó. Olha o... Pachorrão, é o macho. Vendo aí. É um tatuzinho aí. Graças a Deus aí. Duas aquadas já, né? Com sucesso aí. É isso aí, galera. Não sai daí não, vai acompanhando. Vamos que vamos. Aí, galera. Caçador Catingueira entra em ação aí, galera. Os vídeos aí de carabina tá meio parado, né? Resolvi vir aí dar uma volta hoje aqui no mato aqui com as parcerias. É isso aí, ó. Vamos lá, ganhar as cachorras. Vamos que vamos. Vai chegar ali e ver se nós encontro o parceiro ali que ficou pelando a gambá ali. Sacou ele lá, tirou uma gambá e ficou ajeitando. O cachorro trabalha pra cá. É isso aí, galera. Espera aí. Que a gente possa filmar aí a trabalha das cachorras aí. Vou estar mostrando pra vocês. A emoção é boa na hora que acaba saindo a quebradeira aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Galerinha de volta aqui novamente Mais uma corda aí É isso aí Terceira corda da noite Braço de ferro tá pegado aí Tá ali na caixota lá Aí Pega aí Põe aqui vai Um buraco muito estreito Pera rapaz Eu tiro aqui Vai dar uma terra E aí galera Qualquer coisa é calva Negrão Tato médio Tatozinha aí A cachorra do lado de tu Pra ela não Terceira corda aí Passou pra frente Oi Tatozinha Tatozinha Leve aí logo o que é Fêmea né bicho Tatozinha 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 Puxa 방lo das marras que eu peguei Tá na mesma lasting E aí Mata É a pedra aí Vai quebrar os pescu Bota o joelinho toda as pessoas Tatozinha Já tá tua rapaz Tatozinha com medo de queij Aí se você pegar de jeito Ele só tem essa tatu Rapaziada, ó Faz um tatuzinho aí, ó Aí, rapaz Tá de cima Aí, ó Terceira coada da noite aí É isso aí Aqui vamos, galera Quarta coada, ó Quarta coada da noite, ó Tá rápido, tá rápido Tá rápido, tá rápido Que ele passa aí? Tá fácil Tá fácil Tá fácil Não sei Tira aqui, ó Tá bocado aí, ó Eita galera Corta a coadinha aí A gente vai ver aqui o que é Tô tendo que ser juntar tudo novo E é isso aí galera Vai rapaz Vai É galera Não é mole não viu Traçadinha aqui Eita Tá andando pulando aqui agora Mais um tatu aí Graças a Deus aí A quarta coada da noite Três tatu e uma gambá Não vai acompanhando aí A galerinha aí que for gostando do vídeo aí Vai deixando o like aí Se inscrevam aí no canal aí Pra tá ajudando a gente É isso aí galera Aí rapaziada Quarta coada da noite É tatuzão aí Graças a Deus aí Aquele frito garantido As cachorras aí Vamos lá O galegão aí Uma fera aí O rapazinho aí Onde entra aí É estrago Caetetou Viado Que topar pela frente Hoje nós estamos assim Mudamos o disco É Hoje um tatuzinho aí A cachorra tá ligeira É isso aí galera Aí galera Solta Sai 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 rapaz Deixa Aí galera A quinta A corda da noite É a sexta Botaram no caseiro A gente resolveu deixar E aí Mais um tatuzinho aí Caçador da hora É isso aí galera Se vocês gostarem do vídeo aí Deixa o like aí Se inscreva aí no canal Dá uma força aí O caçador catingueiro Olha Deus vidrado Deixa eu fazer na conferência aí Tem mais nada Abandona E aí tá o vetero aí Acendo fogo aí pra gente Fazer a pelagem do bicho aí Eita Cuida menino Que o pau tá caindo na folha Opa Sai de cima rapaz Isso aí já tá pronto Tá terminando com tua Tô falando com teu Sério rapaz E aí galera Tá no soninho ali Cachorros deram mais uma corda Aí acerta uma corda da noite E tá aí Galão macho Tuzão aí A gente tá preparando um fogo ali Pra Dar aquela pelada Mais um aí Pra soma Tchau e obrigado Fala galerinha do canal Final de caçada Já estamos em casa E aí é o resultado Gambazinha aí Como vocês viram lá A peladinha Gambaz E esses cinco tatuzinhos aí Graças a Deus aí A caçada foi um sucesso E é isso aí galera Se vocês vêm chegando agora Eu peço que se inscrevam no canal Ativa o sininho da notificação aí Para que o YouTube possa estar Recomendando os vídeos pra vocês E é isso aí Espero Podemos marcar outra caçada aí Que venha ter sucesso como essa